E a segunda turma do STF aprovou o acesso da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva às mensagens trocadas entre o ex-juiz e depois ex-ministro de Jair Bolsonaro, Sérgio Moro e os promotores da Lava Jato. A decisão garante que a defesa de Lula utilize o registro das conversas em contestações judiciais. As mensagens foram obtidas depois da prisão de hackers durante a operação Spoofing, em julho de 2019. Eles eram acusados de invadir celulares de autoridades e membros da Lava Jato. A defesa dos procuradores afirma que não há comprovação de que o material seja autêntico. O relator, ministro Ricardo Lewandowski, votou pela liberação e foi acompanhado por outros três colegas da segunda turma do STF, formando maioria com apenas um voto contrário. No voto, Lewandowski disse que a veracidade das mensagens não está em questão nesta etapa e poderá ser julgada em processo específico. Agora, apenas se discute o acesso às informações, que classificou como extremamente graves. Em nota, a assessoria de Sérgio Moro lamenta a decisão e nega que as mensagens indiquem fraude processual ou motivação político-partidária. Obrigado. Obrigado.